Tia, estamos te esperando. Aí, já vou. Eu vou ver o que vocês estão arrumando nesse quarto. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. E olha a produção dela. Minhas, olha só meus parabéns. Eu vou até roubar um sanduíche aqui. Gostou, tio? Olha a produção minha, viu? Bom, eu vou até a cozinha, vou deixar vocês à vontade. Juízo as três, tá? Vem cá, tem que andar nu assim pela casa. Só sem camisa, eu ando sempre assim. É, sem camisa. Mas olha lá, a garota tá lá na cozinha. Vai assim lá. Que garota, cara? A garota, a garota que chegou da fazenda. A Thelma. Ela é um amor. Super gente boa, viu, tio? Te cuida. Vai cair em outra cilada. Do que você tá falando, cara? Do quê? Do quê? A Thelma. Essa Thelminha pode ser muito legal, muito boazinha, um amor. Mas eu tô de olho nela. E por duas razões. Primeiro, pra ela não correr atrás de você. E depois pro Greg não correr atrás dela, né? Olha o que eu tô te falando. Veste uma camisa, vai. Veste uma camisa pra prevenir uma nova cilada. Calma, você tá vendo o fantasma. Eu tô completamente apaixonado. Será que você não entendeu isso aí? Até parece, né, Jorge? Que homem apaixonado não olha pra outra mulher. Pode tá o máximo da paixão. Passou uma mulher bonita, ele olha. Olhou, desejou. Desejou, crau. Vai atrás, né? É, mas na minha frente eu só vejo a Simone. Tá, eu sei. Eu sei que a Simone agora é o prato principal, mas... Essa menina pode ser entradinha, ou tirar gosto, exatamente como foi a Sandra, né? Calma, você quer parar de ficar botando caraminhola na minha cabeça? Para com isso. Fui, hein? Tchau, tchau. Beijo. Vai, vai, vai. Juízo, hein? Você acha mesmo que ele pode se interessar pela Thelma, tia? Com essa paixão toda pela Simone? Tá. Já vi esse filme. Vamos, tá vendo? Vamos. Oi, oi. Oi. Tá precisando de alguma coisa, Jorge? Não, Tami, é obrigado. Eu vim só mesmo pegar essa água aqui. Ah, tá. Bolinho, quer dizer que a Constância já te colocou na cozinha. Ela tá lá com o pai. Não, como é que ele tá? Melhorou? Que nada. Eu acho que ele vai ter que operar do coração. Jura? Tá, não? Bom, amanhã eu vou lá fazer uma visita pra ele. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.